Música Como vão? Saudades de vocês. Estamos de volta aqui com o nosso programa Religare, na TV Alerja, o canal do povo. Dentro desse novo bloco, em que nós falamos não só da vida religiosa, mas também da vida profissional e da vida particular. Porque é importante que as pessoas entendam que os religiosos têm, sim, uma vida particular, têm, sim, uma vida profissional. Não é somente a vida religiosa, é como se fosse uma profissão. Eles têm um tempo que eles destinam a sua vida religiosa, mas eles também têm que ter a sua vida particular. E hoje estou recebendo Fábio Soares, sacerdote de Fá. Tudo bem, Fábio? Muito prazer, tudo ótimo, Luzia. Que tem sido uma das religiões mais procuradas no Google. Exatamente. Por que será? É pelo desconhecido, primeiramente, e pela necessidade que a gente está tendo hoje de compreender melhor as coisas. Há muita informação, e dentro dessa informação, a Ifá é que faz esse trabalho, de fato, de elucidar muitas questões já trazidas do povo nigeriano, de uma forma muito conturbada para os dias de hoje. E foi empurrada devido a toda essa locomoção do nosso povo de um lado para o outro. E hoje a gente consegue trazer, de alguns pontos, essa escritura milenar. Coisa que ficou esquecida durante muitos anos. Muitos anos. Então, você acha que é porque não se falava muito? Você acha que é isso? Não tínhamos acesso. Na verdade, não tínhamos acesso. Na verdade, o nosso Ifá aqui, na verdade, particularmente dizendo Ifá afro-cubano, ele foi simplesmente... Viveu aquela resistência cubana ali, ficou fechado ali. O povo lá fala muito Ifá. Aqui, como falamos de candomblé aqui, lá em Cuba se fala Ifá a todo momento. Então, isso ficou realmente específico de cada povo. Aqui tivemos muito povo dalmeano, muito povo banto, e muito tempo depois o povo nigeriano. Em si, o povo urubá. Lá não. Lá, particularmente, o povo urubá tomou conta da ilha e preservou essa filosofia. E por que tantas pessoas saíram daqui do Brasil, foram para a África para fazer o Ifá e voltar sacerdote? É. Aí, na verdade, quando chega essa informação que havia chegado já desde a criação do candomblé aqui no Brasil, a gente tem que pensar nisso, lembrar que o candomblé já existia antes mesmo dessa criação das três grandes princesas. Ou seja, o povo nigeriano chegou um tempo depois e já chegou. dominando, vamos dizer assim, como é característica do povo. O povo sempre muito aberto, sempre muito dinâmico, e construiu toda essa história que construiu do candomblé. A partir desse processo, o povo de Ifá, os babalaôs, eles foram extintos, assim como muitos muçulmanos, assim como todo o islamismo. Foi, de alguma forma, extinta, porque tinha uma sabedoria diferenciada, tinha uma sabedoria mais política, já se faziam determinadas guerras, aí a gente pode trabalhar a guerra dos himalês, todo o histórico que já se tem, e isso foi esquecido, isso foi fechado, parado, de alguma forma. Muitos anos depois, a partir de toda essa questão cubana, Ifá se apresenta novamente. Mas o povo do candomblé já se tinha um conhecimento, já se falava do Ifá como oráculo. Já se tinha um conhecimento em si, mas não tinha a filosofia. E aí, quando chega a filosofia, a gente começa a buscar essa informação. E aí, buscar a Nigéria, e aí buscar Cuba, por um lado busca o Nigéria, por outro lado busca o Cuba, mas a gente entra em outro problema, nessa questão de ir para lá, para se consagrar, ir para lá, para voltar como sacerdote. A coisa não é tão fácil assim. Bem, há cerca de quatro ou cinco anos, porque a pandemia me deixou um pouco fora de si, nós recebemos aqui no Brasil o rei de fé. Sim. Correto? Eu participei porque fui eu que consegui o Teatro Municipal e o Cristo Redentor para que ele pudesse ir até lá. E aí eu até agradeço o Padre Omar, porque foi uma coisa histórica. Eu consegui levá-lo lá com toda a sua comitiva, 100 pessoas, gratuitamente, até o Cristo Redentor. E, conversando e dando entrevistas também, ele foi muito claro. Ele disse que o Ifá tem que ser estudado, que geralmente são seis anos de estudo. Não é uma coisa... Por exemplo, não é como o Candomblé, que você se recolhe e faz a obrigação e já sai feito. Não, você tem que estudar. É isso? É isso. É isso. Por isso que nós somos uma filosofia. Eu trabalho muito isso e é muito difícil colocar essa informação dentro de um povo tão místico quanto o nosso. Mas Ifá não é uma religião. Ninguém poderia largar a sua religião para participar de Ifá. Isso não acontece. Isso somente acontece quando passa uma função masculina do sacerdócio de Ifá, quando se torna um babalaô. E aí, sim, esse babalaô, que muitas pessoas estão indo para lá, não para se iniciar em Ifá, mas estão indo para se consagrar em Ifá, para voltarem de lá já sacerdotes. Para ganhar um título. Para ganhar um título. E esse título só tem uma função, que é, de fato, passar o conhecimento, repartir o conhecimento. Mas como você vai repartir isso se você não tem nem sequer uma escola? É o que muito acontece. Muitas pessoas vão para lá, voltam consagrados, e que escola que eles vão ter? Vão estudar onde? Vão estudar de forma virtual? Como muito tem acontecido? Isso não é reconhecido através da nossa filosofia. Por isso que se tem todo um processo. Existe... Nós temos 256 Odus, e cada Odu tem seus dogmas. Tem ali o seu ensinamento claro filosófico, mas também tem as suas regras. E dentro de um desses Odus, explica a questão dos sete anos até então, dos seis anos bem colocados pelo rei, e os sete anos que a gente tem para o sacerdócio de Ifar. Não há babalaô com dois, três, um mês, cinco meses, seis anos. Não é simplesmente isso. Existe toda uma formação, e a partir dessa formação existe a validação dos seus maiores. Então tem que passar por todo um percurso que não é fácil. Não é simplesmente se consagrar, colocar uma coisinha aí, um equeté como esse, e dizer que é babalaô. Isso não existe. E você vai simplesmente estar se enganando e vai passar a enganar os demais. E ela é patriarcal. É sempre patriarcal. As mulheres não mexem no que vocês estão fazendo, nas obrigações... Não. Não foi... Dentro de... Ifar nunca será uma religião para as mulheres. É muito polêmico dizer isso, porque as pessoas acham que a gente está limitando o acesso delas. Mas, na verdade, não é isso. É que Orumila, que é esse nosso grande Deus, que, na verdade, quer dizer somente a experiência do povo, a experiência do ser humano. Orumila, somente o céu sabe quem se salvará. Então é a busca que a gente faz por uma experiência divina para trazer a informação. E diz Ifar que Orumila é pelas mulheres. Orumila é para as mulheres. Não há Orumila, senão através de uma mãe. Não há um babalaô, senão através de uma mãe. O que a gente faz dentro de Ifar é não gerar para a mulher uma função sacerdotal de carterística racional, de carterística lógica, que pauta somente a vida num lado da razão e não da emoção. Desde o momento que eu faço isso com a mulher, eu tiro a essência dela. Eu tiro a vitalidade que ela tem emocional, que é realmente o papel da mulher em manter uma família, em gerar filhos, em manter toda a harmonia, toda a alegria, o amor, ele não é simplesmente racional, ele não pode ser e nem mesmo seria imparcial. A emoção nunca vai ser imparcial. E a função do babalaô é simplesmente ser imparcial. Então quando a pessoa vai buscar Ifar, ela precisa de um sacerdote que não esteja, por exemplo, contaminado por uma política, por uma cultura, nem sequer por uma emoção. E a mulher não pode ter essa função. Desde o momento que eu tiro a mulher dessa função, eu tiro a essência dela, eu tiro a emoção dela, eu tiro a vida dela. Então a mulher para a gente é Deus. Se as pessoas não sabem o que é Deus, como a gente não tem como de fato decifrar de forma física, a gente liga isso à mulher. Bem, então eu poderia dizer, eu estive até lá pessoalmente já fazendo uma pesquisa, e digo a vocês que sofri, em Itaparica, nos Erguns, as mulheres também não podem lidar, somente homens podem lidar. E por que eu digo que eu sofri? Porque eu tive que correr muito, gente. Apesar de estar de boné e tudo mais, mas eu estava, tinha algo que chamava atenção. E corri bastante. Então, ali eu sabia que também não, a mulher não poderia... Que não fazia parte da sua essência, que não faz parte da sua espiritualidade. É uma conexão com a morte. E a mulher representa a conexão da vida. Desde o momento que a gente pega ela e bota, aqui nessa morte, a gente esfria a mulher. E a gente tira toda a vitalidade que ela representa. Tira até mesmo toda a divindade que ela é para a gente. Entende? Esse eu posso falar com depoimento próprio, e falecido Laila, que não está mais aí, mas o carnavalista que o Cid Carvalho está aí que me ajudou a correr. Corremos demais. Então, eu sei que não pode. Então, uma pergunta que não quer calar. O que é o Ifá? Ifá. Ifá, na verdade, é um sistema de um código binário que representa o conhecimento humano. É muito louco falar isso. Mas Ifá, ele é somente um sistema de adivinhação. Por isso que ele não pode ser considerado uma religião. Ifá é o que a gente acessa. Ifá é a informação que o Orume, ela decodifica para trazer até os seres humanos todo o motivo da criação e todo o motivo de cada criatura estar nessa terra. Então, eu posso ser católico e posso ir me consultar no Ifá. Com certeza. Partimos de um princípio de que a iniciação, que tanto conhece aqui no Brasil hoje, como esse nome, iniciação, ela é dada para o recém-nascido. Ela é dada nos primeiros passos de uma criança. Por quê? Porque a gente precisa compreender qual o destino está reservado para essa criança. E o destino, quando digo aqui, não quero dizer sobre vocação, sobre simplesmente, né, um caminho que ela vai buscar profissional, o que ela de fato tem para se viver no sentido de escolha. Não, não é isso. É se ela vai conseguir passar pelos processos da vida de forma saudável, se ela não vai ser acometida por uma doença, se ela não vai ser acometida por um acidente, se ela não vai ser acometida por um tipo de coisa que possa cortar a vida dela de forma prematura. O povo iorubano não acredita, não crê numa morte prematura. Isso, para a gente, é completamente, né, isso não é aceitável. A gente precisa trabalhar pela longevidade. A gente fala a todo momento de experiência. Experiência só se adquire como? Com o tempo. Então, a gente não está aqui para ser maior do que ninguém. A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de trabalho, a não ser conquistar experiências, ganhar experiências. desde esse momento que a gente ganha experiência, a gente se torna um orixá, vamos dizer assim. Porque quando a gente busca orixá, a gente busca a voz da experiência. A gente busca por tudo aquilo que o orixá passou. E todas as religiões são da mesma forma. Se a gente vai buscar, e com todo respeito, Jesus, a gente não está buscando uma imagem, a gente está buscando a experiência dele. Então, você pode ser um sacerdote de Fá e ter uma religião. Não, aí o sacerdote não. Não tem. Não, o sacerdote precisa ser de fato e de Fá. Qual é a diferença entre sacerdote e babalorixá? E o iniciado? Não. O babalorixá? É. Na verdade, o babalorixá é de um outro culto. É de uma religião, de fato, dos orixás. E aí pode ser candomblé, e aí pode ser lucumia, e tem várias outras já denominações. Assim como o manda. Então, não foi um infá que fez dele um babalorixá? De forma nenhuma. E nem sequer vai dar mais poder a ele como babalorixá. Isso também é uma coisa muito pontual. Sim, porque é o que se faz. Estão vindo para a Ifá para ganharem mais poder sobre a sua espiritualidade. Não, não é isso. Eles podem ganhar conhecimento sobre a vida deles, que é o que o ser humano precisa. Você falou que é um trabalho muito magnífico que você está fazendo, que é conseguir trazer, conciliar a vida pessoal com a vida religiosa. Isso é magnífico, porque as pessoas não dão atenção a isso. Elas simplesmente vão para a religião e lidam como se a religião fosse o motivo central da sua vida. Pode ser? Pode. Ok. A gente não vai criticar isso. Mas existe vida fora do seu campo religioso. Você tem vida fora do campo religioso? Ah, tenho muita. Muita, na verdade. Você sai normalmente? Com certeza. Você passeia? Vou pegar minhas redes. Agora já estou indo para o mar. Agora já comecei a... O meu passeio agora vai para o mar. Já passou de ser viagem, de carro. Pega as crianças, vai para o mar, pega a esposa, vai namorar. É normal. A todo momento. É a coisa mais feliz e mais valiosa da minha vida é, de fato, a minha família. Então, a religião é o meu amparo. A religião é o meu alicerce. Alicerce para que eu consiga ter aquilo realmente que eu almejo como ser humano. Então, o meu trabalho, a minha profissão, a minha família, ou seja, tudo isso que é mais importante. Assim como a minha saúde, que muitas pessoas também deixam para trás, deixam como segundo plano quando passam a ser um sacerdote, que vão cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, mas não cuidam de si. E aí acabam até mesmo indo de forma prematura, falecendo muito cedo. Muitos babalorixás e alorixás têm esse histórico de ir embora muito cedo, muitas das vezes isolado, muitas das vezes frustrado, muitas vezes muito decepcionado com as pessoas, porque dedicam a sua vida ao ser humano. E o ser humano tem os seus objetivos. A gente precisa compreender isso. Dentro de fato, por isso que eu falo, trabalha muito a racionalidade, trabalha muito o campo da razão. Se você for muito emotivo, você vai cuidar de todo mundo, todo mundo vai seguir a vida e você vai ficar. Então precisa ter um equilíbrio nisso. Você precisa ter para poder gerar. Se você não tem saúde, você não vai gerar saúde. Se você não tem uma vida próspera, uma família, uma estrutura, você não tem como gerar isso para os outros. Ou quando gera, você pesa ainda mais aqui no seu campo. Mas é importante para um sacerdote ter uma família. É muito importante. Não vejo nenhum tipo de saída para um sacerdote não ter família. Desculpa, né? Ele tem que ter essa estrutura. Tem que ter essa estrutura. Tem que ter. Aí a mulher é importante. É completamente importante. É onde segura vocês. É a estrutura de vocês. É a estrutura. É completamente estrutura. Não tem uma função dentro da nossa religião. Mas aí existe o equilíbrio dessa coisa, como sempre lhe digo. É sempre uma parceria. Ifá é a razão. Orixá é a emoção. O Babalaô é a razão. E aqui, a Yalorixá, a mulher dentro do campo espiritual, é a emoção de fato. Um casamento nada mais é do que isso. É a união entre a razão e a emoção de fato. Bem, nós vamos a um intervalo. E voltamos daqui a pouquinho para saber um pouco mais sobre Ifá. Bem, voltamos com o nosso programa Religar de hoje. E hoje nós estamos recebendo o sacerdote Fábio falando sobre Ifá. Fábio, agora nós entramos então nessa área da família, da vida particular. Existe também uma ideia de que as pessoas ligadas à Ifá só têm aquela vida de Ifá. Ela não tem uma outra vida. Ela não tem uma vida profissional, ela não tem uma vida familiar, ela não tem uma vida social. Então, isso não existe. Não, de forma nenhuma. Não pode existir. A partir disso, a gente tem vários problemas dentro da religião com um poder muito grande. Pessoas que abandonam a vida, abandonam a família, abandonam toda uma estrutura para viver o sacerdócio. E aí eu sempre digo o seguinte, Luzia, quando você transforma a sua religião numa profissão e você tira dela o seu sustento, quando lhe faltar recurso, você vai vender o quê? Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a única coisa que você tem. Por isso que, para muitas pessoas, a religião tem virado produto. Certo. E aí, quando você não tem como ganhar para alimentar a sua família, a sua estrutura, você vai vender o que você possui. Se você possui só a religião, você vai vendê-la. Então, isso é... Na verdade, eu acredito como um dos motivos muito claros dessa busca pelo poder que as pessoas estão tendo. Tem muitos homens hoje querendo se tornar babalaú. Todo mundo quer se tornar babalaú. os religiosos, vamos dizer assim, das religiões afrodescendentes, hoje vêem em Fá como essa estrutura que possibilita uma evolução financeira muito grande. Não sei que evolução é essa. Não sei de onde tiraram isso. Entende? Ou até sei a partir dessa comercialização que eu não gosto nem de enxergar. Eu, particularmente, não gosto de ver. Eu tenho uma vida completamente, vou dizer, louca. Porque eu faço muitas coisas, quem me conhece sabe, eu mexo por muitas situações. E, ao mesmo tempo, estudo muitas coisas. Gosto, realmente, de trabalhar em todos os pontos para que eu possa tirar proveito daquilo que é a minha capacidade. Eu não sou um poste que possa simplesmente gerar uma luz. Eu posso fazer um milhão de coisas. Eu sou um ser humano. O que eu preciso ter é equilíbrio para conciliar. Certo. Então, assim como eu trabalho, assim como eu estudei muito a informação, assim como eu gosto muito da questão do jornalismo, estudei muitos anos, assim como fui fazer gestão pública devido às questões que a gente vive, de fato, e fui me tornar um gestor público. E aí fui estudar ciências da religião, fui me formar em ciências da religião para poder, um dia, talvez, trabalhar dentro de uma escola, que é o que eu gosto de fazer, trabalhar com crianças, passar conhecimento. E assim vai. Eu faço pós-neurociência, quero compreender um pouquinho mais do ser humano. Ou seja, vou se lendo tudo isso. a gente poderia dizer que existem determinadas pessoas que se ligam somente na religião, querem viver 24 horas só para a religião. Aí daqui a pouco ela começa a dizer que a vida está indo para trás, que aquela religião não é boa, porque a vida foi para trás, que ele está sem dinheiro, está sem comida, quando o erro foi dele de se dedicar 24 horas somente àquilo ali. Historicamente temos relatos sobre isso. Historicamente. Tanto na parte da Umbanda, na parte do Canomblé, tanto em Fá hoje em dia. Isso é histórico, não tem para onde fugir disso. As pessoas se dedicam à religião, não vêm em outro campo. E muitas das vezes a família está indo embora, às vezes os amigos estão indo embora, não se tenham uma vida social, a não ser com a sua família religiosa. Ou seja, isso é muito cruel. Isso é muito cruel para os nossos sacerdotes. Porque a gente acaba sendo influenciado por umas religiões dominantes. A gente acaba vivendo a mesma vida dessas religiões, enquanto não somos isso. Entende? Entendi. Agora, Fábio, dentro das religiões, existem datas comemorativas. São Jorge, Oxóssi, Oxum. Então, dentro do Ifá, existe essa data comemorativa? Na verdade, a data em si não existiria, mas existe a partir de toda essa questão religiosa e da escravidão que aconteceu, todo esse sincretismo criado. E a gente tirou o dia 4 de outubro para isso. A gente pega o dia de São Francisco de Assis para dedicar a Urumilar. Então, todos que participam de Ifá, assim como chamam ifaístas, ou seja, eu não gosto de chamar assim, por não ser uma religião de fato, se dedico nesse dia 4 de outubro para a Urumilar. E por que 4 de outubro? Porque, na verdade, é o único, vamos dizer que o único santo que não se teve a questão do poder, que não se tem a questão do domínio, a questão do controle, se tem simplesmente o repartir, simplesmente o compartilhar. E é isso que realmente representa a Urumila diante da nossa visão. A Urumila não é rei de terra nenhuma, Luzia. A gente fala de tantos povos africanos e sempre com tantos reinados, tantos impérios, tanta sabedoria contida nesse campo de poder, que Urumila não se encaixa. Urumila não tem uma terra. E Leifé, por exemplo, não é terra de Urumila. E Leifé existia um deus chamado Odudua, um rei chamado Odudua, que não é Urumila, que nada tem a ver com Urumila. É um rei completamente particular. E que continua até hoje, né? Veio de geração, 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 geração. Então, não mudou, né? Não muda? Essa é uma questão que eles têm, assim, de uma forma... Assim como Oió, né? Assim como... Mas teve... É. Mas, por exemplo, o rei de Oió... Sim. Me surpreendeu quando ele disse que ele respeita, mantém a tradição, mas ele é evangélico. Sim, sim. Isso é muito importante também a gente colocar, né? Porque a gente segue uma cultura, né? A gente segue uma cultura. E a gente fica, muitas das vezes, criado, ligado à história religiosa. Não à história cultural, simplesmente. É a vida daquele povo a partir de todo o desenvolvimento. Isso, o Oió já se foi há muitos anos. O reino de Oió em si, né? A gente tem, historicamente falando, não precisa nem colocar. Isso já se foi. Esse histórico religioso, a gente preserva. Porque a gente... Pra gente, tem um sentido muito maior. Mas não é mais Xangô que está ali. Ali já é uma outra questão cultural que eles continuam. Assim como se a gente chegasse aqui hoje, por exemplo, e colocasse o imperador, né? A gente voltasse com o imperador, por exemplo, em Petrópolis, mantivesse toda essa questão imperial, essa coisa. Seria a mesma coisa. A cultura, na verdade, a política, aí entra em outras questões que não fazem mais parte da questão religiosa. A maioria dos povos, tanto em Nigéria, quanto em outras terras africanas, são muçulmanos. A religião não é predominante lá. É de fato isso. Aí, o que é ruim? É o brasileiro sair daqui e acreditar que lá tem várias pessoas recebendo o santo, consagrando o santo, trabalhando o Ifá, usando pulseirinha de Ifá. Não é assim que funciona. Não é isso. Ele me deixou isso muito claro. É, não é isso. E me surpreendeu. Como me surpreendeu, por exemplo, no municipal, quando as pessoas foram bater a cabeça para ele, era visível que ele estava desconcertado. Com certeza. Quando nós chegamos no Cristo Redentor no dia seguinte, eu fiz essa pergunta e ele disse que sim, estava. E aí foi quando ele me disse, eu sou evangélico. Foi uma pancada. Não sei como é que eu não caí do Cristo, porque eu não imaginava. O rei daquela religião, ele é evangélico. Isso, na verdade, é um motivo muito grande para eu estudar cada vez mais, para me dedicar cada vez mais, porque existe na cabeça dos nossos afros, dos nossos religiosos, afrodescendentes, a memória, essa memória afetiva do orixá, do poder do orixá, do domínio daquela região, tudo isso, existe na memória do nosso povo. E quando a gente se depara com isso, que hoje é a realidade, não hoje, muitos anos já é a realidade, as pessoas ainda têm esse choque, claro, de fato, e não conseguem compreender como. Mas, na verdade, a preservação está aqui. Eu sou um babalaú, de fato, que trato muito essa questão, Nigéria, Cuba, com todo um carinho, um respeito, toda uma gratidão, a toda resistência, mas eu sou brasileiro. Eu estou aqui nessa terra. e essa terra tem um histórico já de florescer, coisas que em outros povos não conseguiriam fazer. Eu acho que a gente também tem que entender que cada religião vai se adequando ao país que ele está, ao lugar que ele está. De fato. Vamos falar do Brasil, né? O Brasil é um país só. Mas o candomblé de Bahia não é igual ao candomblé do Rio de Janeiro, é completamente diferente. Exatamente. E é o mesmo país. Exatamente. Não é isso? É um país continental comum nosso, né? Se a gente for para o norte, a gente vê... Completamente diferente. Nossa, influências espirituais completamente diferentes. Sim. No sul, nem se fala. Ou seja, a gente tem isso, a gente tem a facilidade aqui de preservar tudo isso. Como foi feito? A religião dos orixás, ela precisaria hoje ser estudada por eles, com todo o respeito que eu tenho a eles. Eles precisam estar sendo estudadas pelos próprios africanos, porque nós conseguimos preservar uma coisa que não se tem mais em África. Mas eles hoje meio que abandonaram essa religião. Exato, exatamente. Na sua maioria são muçulmanos. Exatamente. Quer dizer, de verdade, algumas pessoas de matrizes africanas até sofrem, têm até perseguição. Muito, muito. Que não seja daquela religião, os católicos foram, os evangélicos foram. Então, muitas outras pessoas que não são da religião muçulmana sofreram. Quer dizer, essa ilusão que a África é a mãe África, ela foi, mas não é. É completamente diferente. Eu digo muito que ela continua sendo na gente, em cada religioso aqui nessa terra. Como hoje eu li uma coisa, você no início falou dos povos que vieram para cá, você pode repetir? Como assim? No início da nossa entrevista você estava falando para mim. Teve alguns povos que vieram para cá. Aí você falou. Aqui no Brasil? Ah, sim. Quais foram? Os primeiros foram os povos bantos, né? É. Os bantos, logo depois de dar um meia-ano, assim, grande quantidade. Logo depois disso, vieram os nigerianos de fato. Tá. Então, eu estou querendo trazer o nome correto porque eu li hoje de manhã. uma coisa muito peculiar, porque eu não sabia. Porque todos dizem que as pessoas de candomblé usam branco por Oxalá na sexta-feira. Ah, sim. E aí, ali, vem dizendo que não. Que foi quando esse povo veio para o Brasil, eles usavam branco na sexta-feira. Não. Era o povo... Era o povo bando. Eu acho que sim. Não vou confirmar, gente. A gente tem várias questões sobre essa questão de sexta-feira. E aí, eles trouxeram a roupa branca e aí as pessoas passaram a acompanhar e até hoje, no candomblé, se usa a roupa branca todas as sextas-feiras. A gente tem várias versões sobre isso. E vários historiadores falam sobre isso. Uns dizem que foi através do islamismo, sim, através dos muçulmanos. Outros dizem que foi pela... pelo saco de sal que eles... Também. Cada um fala uma questão sobre isso. O islamismo, eu achei difícil quando eu lia, porque a gente sabe que o branco para eles é o luto. Sim. Então, por isso que eu achei que não era. Sim. E depois, eu acho que é o povo bando. Tenho quase certeza. Eu vi essa matéria hoje de manhã na discórdia. que me fugiu, queria ter guardado. E que trouxeram. Quer dizer, houve sim um entrosamento, existe uma cultura, existe uma base dessa cultura, mas que ela foi se adequando aos lugares. E o Brasil, que é imenso, você vê que aqui cada lugar tem o seu, a sua, por exemplo, Catimbó. Todo mundo adora falar em Zé Pilintra. Ah, porque o Zé Pilintra não veio do Catomblé, ele não veio da Umbanda, ele veio do Catimbó. Então, ele vai mais lá para o Nordeste. É uma outra coisa completamente diferente. Até porque, volta a dizer, gente, Zé Pilintra, seu José dos Anjos, enquanto vivo, ele jamais veio ao Rio de Janeiro. Então, essa história que ele veio no Rio, morreu na Lapa, foi no Salgueiro, gostou da cor vermelha e branca, botou a roupa, isso não existe. Ele nasceu e morreu lá. E ele é da religião de lá por isso. É óbvio que agora, enquanto entidade, não só no Rio de Janeiro, ele deve estar no mundo inteiro. Mas, vivo, ele não veio. Então, são coisas que você tem que esclarecer para as pessoas, porque, infelizmente, você vê as pessoas vendendo isso como uma verdade. Exato, exato. Eu, no dia do Zé Pilintra, vi essa entrevista quando a pessoa disse que ele veio no Rio, foi na Lapa e aí foi no ensaio de Salgueiro. E ele gostou, acho que não tinha nem Salgueiro, gente. Aí ele gostou da roupa vermelha e branca e aí passou a usar vermelha e branca. Olha, eu tive um negócio na cadeira e aí eu fui entrevistada logo depois. Olha, acabei com o homem, gente. E hoje eu estava conversando sobre isso. Essas opiniões midiáticas, elas têm saído como um histórico de um machismo imenso e têm se transformado em realidade, né? Porque as pessoas que não sabem nada sobre a religião propagam isso. Eu vou te dizer, antigamente eu não respondia, mas eu agora fiquei mal criada. Por exemplo, no outro dia eu ouvi um pai de santo dizer que na casa dele o orixá tem que bater a cabeça para ele. Eu falei, opa, que eu vou entrar agora. Entrei. Eu falei, como assim, gente? Quem ele fez, não foi o orixá? Como é que é ele que vai bater a cabeça para você? Não é você que tem que bater a cabeça para ele, não? Aí veio todo mundo junto comigo, né? Acabando com o homem, o meu homem tirou a postagem. Tinha que tirar, né? Porque ficou feio o negócio. Mas hoje você vê vários vídeos assim. Sim. Aonde você vê, o pai de santo está lá, lindo, belo, e o orixá, que é o ser supremo, que é o maior, é que tem que bater a cabeça para ele, quer dizer, mudou. Mas historicamente na terra dos orixás tem essa questão do poder, tem essa questão do domínio. O que eu não aceito hoje é dentro de Ifá. Porque dentro de Ifá também tem acontecido muito isso. Grandes, poderosos, babalaúis, que todo mundo tem que estar ali embaixo. Hoje o Ifá se tornou assim. quando a pessoa diz que é de Ifá, que é um sacerdote de Ifá, ele se acha superior a tudo e a todos. É isso. Então, para ele, se tornou muito importante que ele seja um sacerdote de Ifá. Exatamente. Mas ele não tem histórico que dê base para isso. Diferente dos orixás. tenta para conversar e aí ele não tem o que te dizer. É, não tem porque, como eu estava dizendo, os orixás tiveram suas terras, tiveram seus povos, seu domínio e tudo mais. O Rumila não teve. Então, se você representa o Rumila, que poder é esse que você vai ter? a não ser não poder completamente de se comunicar com todos, falar com todos. É respeitar até mesmo, a gente tem um dos específicos que explicam isso. Respeite a terra na qual você pisa. Então, assim. Quer dizer, mas ele, dentro do Ifá, Orumila criou tudo que existe na terra. Orumila não criou nada. Não? Não, Orumila não. O Lodumari criou todo o universo, Olofen cria... Eu tenho toda essa questão dos deuses da criação, do panteão da criação. Mas Orumila não criou nada. Orumila é o testemunho da criação. Certo. olha como é um papel que não tem nenhum protagonismo, vamos dizer, é coadjuvante. Orumila, ele está paralelo à criação. Ele está ali só avistando, só, na verdade, conhecendo e reconhecendo todos os motivos para que ele possa ser um portal, possa ser uma comunicação com os seres humanos. Orumila representa isso. A informação que todo ser humano precisa. Quando um ser humano vem para essa terra, ele não sabe o que há de ser e nem do que, de fato, vai se tocar a vida dele. Ele vai até Orumila, que historicamente é assim. Nos Itães, nas histórias dos orixás, é assim. O Canomblé já tem isso há muitos anos. O Xangô, antes de uma determinada guerra, foi até Oluô para buscar informações de saber como lidar. E assim como Ogum, assim como Oxó, assim como todos os orixás, buscava um Oluô. O Oluô ia lá e direcionava o melhor caminho. Colocava, na verdade, a informação sobre o melhor comportamento, sobre a melhor estratégia a ser adquirida para a vitória sobre a sua, ali, sobre a sua dificuldade, sobre a sua guerra em si. Perfeito. Fábio, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu acho muito triste, estava ótimo. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre isso, sobre Fá. Sobre Fá. Pode deixar a sua mensagem aqui. Primeiro, agradecer demais essa oportunidade maravilhosa sempre de estar com você, Luzia, e sempre poder colocar um pouquinho sobre Fá. E uma coisa que eu coloco hoje em dia muito para os nossos religiosos, não se dividam. A gente não está aqui para... Quanto mais a gente se divide, mais enfraquecido a gente fica. Se somos religiosos afrodescendentes, carreguemos a nossa bandeira com todo o respeito às bandeiras alheias. Se você é de Candomblé, se você é de Umbanda, se você é do Espiritismo, que seja a sua caminhada espiritual, entenda que cada um tem a sua função. Assim como nós, seres humanos, não viemos para fazer uma única coisa. Nós temos que nos juntar, temos que nos unir para que possamos, de fato, se tornar uma voz, que a gente ainda não é, que infelizmente ainda não somos porque ficamos subdividindo as nossas religiões de fato. Então, eu gostaria muito de deixar essa informação para que a gente possa se unir de alguma forma e tirar toda essa questão de vaidade, toda essa questão do orgulho que acaba... Eu quero te agradecer mais uma vez por esclarecer para todos sobre essa religião tão procurada. Eu que te agradeço. Bem, encerrando esse programa, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Vocês que se interessam por Ifá, já ficou claro que ela não é uma religião. Ifá não é uma religião. Mas, então, busque saber, busque ler, busque entender mais realmente o que é. e eu vou estar esperando vocês aqui no nosso próximo programa na TV Alerj no Canal do Povo. e eu vou estar esperando